Você parece um filho do Jefada, viado. Oi, Jefada. Vem aqui. Caralho, viado. Vem aqui, hoje, quando ele começou a tirar a trança. Ô, Jefada, vem aqui só um minutinho, viado. Cabelo é idético. Teu filho, viado. Ah, achei teu filho, viado. Vem cá, bota a cara aqui. Tem moleque, molequeão. Igual. Tira a perna daí. Filho da puta, mas desfrega da porra da minha perna e seu buceta. Olha teu filho. Não puxou o pai. Porra, puxou, como não? Que isso? Se tem uma coisa que ele fez, foi de puxar, viado. Super estragado, viado. Oi, Jefada. Caralho, cara. Calma aí. Olha a cara desse cara aqui. Pela eu, filha da puta. Calma aí, cara. Meu cabelo... Caralho, muito feio, viado. Não puxou o pai. Ó, maluco, rapaz. Matar esses caras, viado. Sai, porra. Roda ali, ó. Ele é caolha. Igual tu. Igual tu. E tu não, né, o teu enxuto. E tu não, né, o teu enxuto. E tu não, né, o teu enxuto.